Música Para votar nas eleições de 2024, que vão acontecer em outubro, o eleitor deve estar com título regularizado. Para quem já fez o cadastro biométrico, o processo pode ser feito pela internet. Mas para quem não tem biometria, essas pessoas devem procurar os cartórios eleitorais presencialmente. O prazo final para regularização termina na próxima quarta-feira, dia 8 de maio. No dia 6 de outubro, tem eleições municipais em todo o país e mais de 150 milhões de eleitores e eleitoras deverão ir às urnas. No Piauí, mais de 2,6 milhões de eleitores devem votar nas eleições de 2024. Mas para isso, o título de eleitor deve estar regularizado. Foi o que fez o João Paulo. O estudante veio até um cartório eleitoral para regularizar a situação. Infelizmente, a demanda de pessoas já próximo ao último dia, né, de resolver as questões eleitorais, está próximo e tem muita gente aí na minha frente. Estou fazendo um procedimento de transferência para votar aqui em Teresina. Assim como o João Paulo, muitas pessoas estão aguardando por horas e horas atendimento neste cartório eleitoral. O jovem que não tem título, que está buscando pela primeira vez, que é mais de 50% da nossa procura hoje, né, esse jovem alistando. Então, esse cidadão depende do título para exercer seus direitos básicos de cidadania. Principalmente para o jovem fazer uma matrícula em uma instituição pública, às vezes manter algum benefício, né. Então, é essa a principal preocupação do jovem. E para quem já é eleitor, que precisa atualizar dados, é para manter sua situação como eleitor e participar do pleito em outubro. Até o dia 8 de maio, os eleitores devem procurar um cartório eleitoral para regularizar a situação. Os cartórios terão horários de atendimento diferenciados devido à alta demanda. Esse horário, na verdade, ele foi estendido para todo o estado, né. Aqui, nós estamos atendendo, aqui é uma central de atendimento ao eleitor de Teresina. Nós atendemos as cinco zonas da capital, aqui. Então, não só a 98ª, né, todas as demais. Esse horário é estendido até as 18h para que nós possamos dar vazão ao atendimento. Como funciona? O eleitor busca, nosso atendimento abre às 7h, até às 13h, quem não foi atendido ainda, que está na fila, a gente distribui senha e assegura que todas essas pessoas que estiverem na fila às 13h, conseguirão ser atendidas. A partir das 13h, interrompe a distribuição de senhas, que é exatamente o tempo que a gente tem para atender a grande demanda. Você está vendo aqui, nesse horário, ainda essa quantidade de pessoas. Quais as consequências para aquele eleitor que perdeu esse prazo? É, na verdade, assim, o eleitor que estiver regular, ele vota. Porque existem duas situações, a regularidade e a quitação. O eleitor não quite, digamos que o eleitor deixou de votar na eleição passada, ele não está quite com a justiça eleitoral. Entretanto, ele consegue votar. O grande problema é o eleitor que não está regular, que está cancelado ou alguém que ainda não se alistou. Então é isso, o eleitor que ainda não está com o título regularizado tem até o dia 8 de maio. A orientação é que essas pessoas se dirijam o quanto antes presencialmente, porque as filas estão, de fato, muito, mas muito grande. Muita gente deixando para a última hora.